Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo. E conforme vocês podem ver, estou aqui com o meu amigo! Keylor Vlogs, que sou youtuber e meu canal está aqui na descrição. Se inscreve aqui. É isso família, o vídeo de hoje será muito interessante. Pedimos desde já que vocês já sabem as regras, né? Deixe aquele seu like no início do vídeo. Assim o YouTube ajuda a recomendar esse vídeo para mais pessoas. E desde aí vocês motivam a trazer mais vídeos. Assim como também os vlogs a este canal. E sem mais delongas, o vídeo de hoje nós vamos conferir as 7 coisas boas de morar no Brasil para um estrangeiro. Nós sabemos que um dia estaremos lá na Terra Prometida. E nós temos que ver quais são essas coisas. E sem mais delongas, deixe aquele seu like. Bora para o vídeo, que deve ser muito, mas muito interessante. Hoje vou te contar o que é o maior melhor de morar no Brasil. Segundo a minha experiência, né gente? É, segundo a experiência da Lulu, né? Olá, que tal? Eu sou a Lulu Lacubana e hoje estou aqui com vocês para contar um pouco do que eu acho melhor de morar no Brasil. Na verdade a lista é longa, mas hoje vou contar apenas 7 coisas que acho legal e melhor do Brasil. Fica até o final do vídeo para não se perder de nada. Número 1. As pessoas. Os estrangeiros são muito... As pessoas, né? Concordo. Muito queridos e muito acolhedores. Isso facilita com que a gente consiga se integrar em sociedade em um tempo relativamente curto. Outra coisa que ajuda bastante é o fato do Brasil ser um país que acolhe pessoas de todas as partes do mundo. Ao longo da história, o Brasil recebeu imigração de todos os lados. É, sem esquecer que também, vimos há dias atrás a decenência dos brasileiros, né? Brasileiros têm decenência de vários países do mundo, né? Uma das coisas que faz com que vocês se sentem em casa, estarem no Brasil. Ela falou também das pessoas, mano, sabíamos que o melhor do Brasil são os brasileiros. E não seria o Brasil sem os brasileiros. Eles são hospitaleiros, acolhedores. Nós percebemos que vários gringos que chegam no Brasil se sentem em casa, se sentem bem recebidos, né? Nunca reclamaram de nada. Nunca reclamaram, se reclamaram, mano. Talvez seu país seja o material mais prometido. Aquilo seria. Sei não. E aqui você pode achar pessoas de todos os biotipos possíveis. Pretos, marrom, amarelos, brancos, tudo também misturado. Misturado, tudo misturado. Mas isso ajuda que você não se sinta muito diferente da população brasileira. Por exemplo, ninguém vai te perguntar de onde você é, pelo fato de te ver, de te olhar, da sua aparência física. Porque você usa perfeito também de ser um brasileiro. Então as pessoas te perguntam de onde você é com muito respeito e carinho e acham até bonito quando a gente tem sotaque. Não sabia dessa. Será, família? Será que vocês gostam de ouvir o sotaque? Por exemplo, o sotaque de Moçambique. Esse sotaque aqui, ó. Família. Mas se falarmos diretamente, porque nós levamos muita influência do Brasil. Mas se falássemos totalmente como se fôssemos moçambicanos, tipo assim. Família, será que vocês gostam do nosso sotaque? Falarmos desse jeito, assim. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Eu acho que é mais ou menos assim, porque eu, por exemplo, já falo diferente. Já fui influenciado por brasileiros que a coisa já é outra, né? Mas será que ainda tem o sotaque de Moçambique? Será? É como que discrimina por um sotaque diferente. Pelo menos na minha experiência. Número 2. Oportunidade de superação. Tanto para se formar, quanto para a vida profissional. Eu, pelo menos, recuperei meus sonhos de empreender aqui, quando cheguei no Brasil. Porque eu sei que trabalhando duro, me focando, me esforçando, é possível desenvolver um negócio ou evoluir em as áreas da vida profissional e também para me formar. Eu sei que aqui no Brasil existe educação privada e também educação pública. E você pode ter acesso a ela independentemente da sua idade, tá? Mas se você, por exemplo, não pode concorrer a entrar em uma faculdade pública porque precisa ter umas notas X e tal e de repente você não tem para estudar para isso, tem um monte de faculdades à distância que tem valores super em conta. Eu, por exemplo, já paguei alguns cursos super baratos para alguém como eu que não tem um salário gigante nem nada do tipo, consegui estudar e acho que tem um monte de oportunidades em diferentes áreas profissionais. Eu gostei. Tipo, com pouco que ela fala, conseguiu estabilizar os estudos dela, né? E conseguiu se formar, né? Como fala, conseguiu se engajar em umas outras coisas. O que é devalorizar isso, né? É, conhecimento é sempre benéfico. Porque com pouco aqui em Moçambique, poucas pessoas, com salário mínimo, só vou dar um exemplo, poucas pessoas conseguem bancar os seus estudos. É. É complicado. Para mim isso é legal. E não vou negar nunca, jamais, que tem carreiras que são muito caras, são muito caras. Mas tem outras que não são tão caras e é possível a gente superar com isso até conseguir atendir um certo nível e trabalhar pelos nossos sonhos. Ok. Número 3. Os lugares do Brasil. Gente, eu fiquei impressionada com o pouquinho que já conheci. Mas sempre fui atrás porque fiquei curioso, fiquei com vontade de conhecer o resto do país. Exato. Sempre pesquiso para ver como que é. E é incrível a maravilha que podes achar em qualquer dos 26 estados, além do Distrito Federal. É, sem esquecer que Brasília, cada estado é como se fosse um outro país. Eu acho que, é, você se sente em um outro país quando vai para um certo estado, novos experimentos, nova gastronomia, até o sotaque é diferente. Nossa, mano, é muita coisa diferente. Cada região tem essa cultura, tem essa beleza. Se você tem a oportunidade de viajar por tudo, vai ter a experiência de ter percorrido o mundo. Porque tem climas diversos, rios, gente. Aqui, a serra que é maravilhosa, as praias que são maravilhosas, cidades históricas, com um mundo cultural super rico, é interessante. É, aqui é, como falam, é, aí, ouro preto. É, ouro preto. Eu fiquei, de verdade, muito empolgada para tentar conhecer tudo que eu puder desse país maravilhoso. Número 4. Quatro. Uh, loja para rico, para pobre e para mais pobre. Será isso? Surpreendente porque, quando eu conto que em Cuba, uma calça jeans custa mais que um salário de uma pessoa, que a gente tem que, quando encontra alguém que vende de forma... Ilegal. ...no mercado informal, vamos falar assim, você consegue combinar com a pessoa para pagar aos poucos, em vários meses, um pouquinho, do teu salário. Como são as parcelas. É uma calça jeans. Então, em Cuba, é bem difícil comprar roupa e achar roupa barata é impossível, praticamente. Então, quando eu cheguei no Brasil, que eu vi que tinha lojas de 15, de 20, de 30, de 40, de 50, eu podia armar um lookzinho com 80 reais, com 60 reais, eu fiquei chocada. Eu sei que tem roupa já de marca, que pode valer 300, 400, mil reais ou mais, tá bom. Mas, existe essa possibilidade que você pode comprar roupa em diferentes lugares, em diferentes preços. De repente, a qualidade não é ótima, mas você vai ter roupa diversa para não estragar só uma roupinha. Então, isso para mim foi incrível. Eu acho super incrível. Top, top demais. Ela ficou chocada. Gostei, gostei. Porque, de certa forma, eu não imaginava que isso poderia ser possível aqui no Brasil, né? Porque, mano, de onde ela vem, mano? A coisa é ótima. Um salário para comprar uma calça jeans, mano. Isso já é demais, mano. É demais. Mas, meu Deus, mano. Às vezes, como é que esse povo está sofrendo, mano? Está sofrendo, é. Tem que sofrer em calado. Sem parar de comprar por internet, que às vezes sai muito em conta, e você encontra maravilha também, né, gente? Número 5. Gente, eu fiquei chocada e nem sabia como usar um cartão de crédito. O fato é que vocês terem... Falei, seu irmão. É, meu irmão nem mora. Ficou chocada. É, não sabia nem usar cartão de crédito. É normal. Cartão de crédito. Ah, não faz com que para vocês não seja nada demais. Mas, para mim, que vim de Cuba, lá ninguém tem cartão de crédito. Quando eu morava em Cuba, não tinha nem cartão ainda. Uma pessoa comum lá não tinha cartão. A menos que a pessoa tivesse família fora de Cuba. Porque, tipo transferências de dinheiro. Mas, uma pessoa comum que trabalha ali não tem forma de ter cartão de crédito, tá, gente? Lá agora eu sei que tem cartão normal e não é possível você colocar dinheiro no seu cartão. Porque, hoje em dia, em Cuba, com o salário dos cubanos, é impossível você colocar esse dinheiro no cartão. Precisa alguém que fique fora do país, que seja fora do país, para essa pessoa enviar o dinheiro e cair no cartão. E, com esse cartão, poder comprar umas lojas capitalistas que estão dentro de Cuba, né? Mano, isso é demais, mano. Mesmo com o seu próprio dinheiro, você não entender como depositar o seu dinheiro no seu próprio banco. Não, mano. São muitas limitações. Isso é demais, mano. Verdade. Isso é demais. Essa história longa é complicada de entender. Se vocês querem saber um pouco mais, eu posso fazer um vídeo contando como que funciona as lojas em Cuba. Então, praticamente, as pessoas não usam cartões de crédito em Cuba. Número 6. Número 6. A música, gente. Não é um segredo para ninguém que a música brasileira é reconhecida mundialmente. Mundialmente. E músicas brasileiras que são tocadas em qualquer lugar do mundo. E não é diferente no mundo deles. Até em Cuba chegou música brasileira. Muito através de novelas brasileiras. E também, é claro, porque se tem artistas cubanos, amigos artistas brasileiros. E, dessa forma, a gente ficou sabendo um pouco mais sobre o mundo artístico brasileiro. Mas, hoje em dia, que eu moro no Brasil, eu posso falar também porque eu estudei música. Teve contato antes de morar no Brasil com música brasileira. Mas, quando eu cheguei, achei super interessante. Há diversidade de estilos de música em cada região. Nossa, tem muita diversidade. De forma geral, no Brasil, tem música boa, na verdade. Tem boa qualidade. E isso ninguém pode negar. Então, a música é um aspecto, é um ponto que eu não poderia deixar passar. que é algo que faz parte do meu dia a dia. E eu valorizo e gosto muito da tradição e da música atual também. Eu posso falar que esse é bom. Número 7, gente, a comida brasileira. Eu sabia, eu sabia. Eu sabia a comida brasileira. É muito particular e também muito gostosa. A comida brasileira, de forma geral, é diferente, mas também não foi tão diferente para mim me acostumar porque gostei. Tem alguma semelhança nos produtos que são usados, porque estamos no mesmo continente. Então, isso não fez com que eu estranhasse muito. Também achei muita diversidade de uma região para a outra. E essa riqueza de variedade, de comida, de frutas, de pratos, eu achei maravilhoso. Estou experimentando e conhecendo ainda a comunidade brasileira com diferentes pessoas. Sempre que tenho a oportunidade de conhecer algo novo, eu não perco essa oportunidade porque para mim é maravilha. Incrível. A comida brasileira é algo que eu sempre tenho que elogiar. Também porque ter acesso a alimentos frescos, ter mercados abastecidos é uma experiência para mim novidosa. É verdade que eu moro aqui no Brasil faz um tempo, mas foi um impacto quando eu cheguei aqui. Então, esse é um grande privilégio, ter acesso a comida fresca, alimentos frescos, frutas, carnes e toda a sua diversidade. Então, gente, de forma geral, essas são as sete coisas que eu quis destacar dentre tantíssimas que gosto aqui do Brasil. Vou estar compartilhando mais vídeos com vocês. Se vocês querem acompanhar no dia a dia, eu tenho no Instagram, que eu vou deixar aqui. Aí estou compartilhando o meu trabalho, onde eu moro, coisas do cotidiano. Se vocês querem acompanhar um pouco mais, é só me seguir no Instagram, que eu vou encontrar pelo nickname, que é esse aqui. Mas também como Lulu La Cubana. Lulu La Cubana. Sempre estou postando bastante stories. E também, se queres assistir mais vídeos, pois sou apoiando o like, compartilhando. Aumentando, que assim me ajudam bastante, assim o nosso canal cresce e a gente pode compartilhar mais experiências. Mais coisas, exato. Me contam, eu conto. E assim, é uma forma de eu conhecer um pouco mais do Brasil através de vocês. Uma vez mais, muito obrigado. Mas e como nós também já estamos a aprender do Brasil através dela. Pelo apoio e por tantíssimas mensagens de carinho que recebo sempre de vocês. Um beijo grande de todo o meu coração. Um beijo tropical dessa cubana. Um beijo tropical. Num próximo vídeo. Tchau. Tchau. Vídeo top. Vídeo top. Mano, não poder nem comprar jeans. Não poder comer... Nem uma maçã. Ah, é demais, é demais, é demais. Mas podemos ver que ela está bem surpresa, está bem chocada. Porque ela está podendo realizar várias coisas no Brasil, né? A comida, as coisas que mais tocaram ela. Comida. Mano, a comida brasileira não sabe. Não sai de paladar de vários gringos. Todos que provam. Sempre falam isso, mano. Comida brasileira por ter muita diversidade, né? Variedade de comida. Tem uns youtubers que já voltaram para a Europa e dizem que sem ter saudade da comida brasileira. Da comida brasileira. Voltaram para a Europa sem ter saudade da comida brasileira. É top demais. Vocês tinham que ver que tem... Mano, era prometida. Mas não vamos falar muito, família. Obrigado por terem conferido mais um vídeo aqui no canal. Muito, mas muito obrigado. Agradecemos pela vossa presença. É do nosso maior agrado. Deixa aquele seu like para dar aquela sua presença. Marca a sua presença, né? Que vocês estejam aqui. Aquele seu like. Inscrever-se no canal. Assim como o canal do Keylor. Dá-lhe na descrição do vídeo. Beijo e abraço. Fiquem com Deus. Nos vemos no próximo vídeo. E aguardamos vocês aqui nos comentários. Beijo e fui!